Perfeição? De Faustino Nascimento? És e serás meu sonho irrealizado, a ânsia de ser melhor inatingida, que coloquei no cimo, ao cantilado, do ideal que me fascina nesta vida. Quero ser como o vento, leve e alado, para alcançar a saluta guarida, em que pairas como a águia adormecida, depois de haver mil presas conquistado. Escravo da matéria preso ao solo, quando tento escalar o céu profundo, como o ícaro da lenda a terra rolo, seja, baquei embora, não me afundo, porém, no loda sal onde me estiolo, pois quero ser perfeito neste mundo. www.poeteiro.com www.poeteiro.com